Fala aí rapaziada, tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Rob e estamos de volta aqui no Rider do Tomb Raider com a nossa amiga Lara Croft e a gente chegou aqui no lugar que eu não sei quanto é nossa ainda vai entrar na água viado Ah, preciso mergulhar Pega aqui Lara Calma, sei que está frio Tem que esperar o cara O carinha ali aparecer O cara tá ali, só tem um Com certeza? Olha lá, ele sai só para... Tchau Vou dar uma explorada porque tem muito bagulho ali de... De vida, essas coisas Vou botar peça de arma Tem que ir até ali, vamos ali então Olha a merda, você tá ligado? Você estava com Constantine lá na Síria? Sim, foi um pouco de um buraco Croft Constantine não esperava que ela encontre lá Ela conseguiu levar um todo de dois em nosso cabeça Nós vamos sair com os outros? Não ainda Falando de Croft Como é que eu faço para tirar três flechas ao mesmo tempo? Ela era útil por um tempo Deixe-nos ouvir, certo? Eu acho que a Trinity estava tentando recrutá-la Não é nosso lugar para especular As ordens são claras Se você vê ela, nós tiramos para matar Eu não sei se você está lá Eu não sei se você está lá Eu não sei se você está lá Ei, dê-me uma mão aqui Claro, espere-se Tem um cara ali? Vamos ver se você está ali Calma Deixa eu ver se você não vai se mexer Quando nós sairmos Eles vão matar todos os outros Caramba Eu não envio aquele trabalho Ele estava conversando com alguém aqui Será que tem alguém aqui em cima? Não Ah, tem dois ali Ah, tem dois ali Vamos agarrar a flechinha de fumaça aqui Espero que os dois morram Ah 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 Ah? O que é? Vai! 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 Tá bem. Tem ovo aqui, saqueada, e tem alguma coisa pra cá? Opa! Aê garoto, cheio de chuva de aves! Garoto não, de viado! Vou passar uma coisa pra cá Eu só daria pra tentar passar no stealth Só bem Ah, mas você não sobe aí, minha filha Se não chegar aqui vai dar ruim, né? Estação meteorológica Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui, sério? Mata aí, ó É uma pena, eu já tô cheio de pena Um pedaço? Não Não, uma reliquia moderna Há uma pequena boneca humana dentro Saint Peregrine Patrono do malo terminamente Vamos subir aqui Será que tem alguma coisa aqui, né? Ou não tem nada aqui, né? A Raco já fez um caminho só pra enganar, hein? Enganar Enganar a gente, Lara Mas tudo bem E cohesive Que é insegurança Ok Sim Quando há algo inútil Entrando Matem Deixe-os todos, Deus saberá o seu próprio. Eu não vou morrer nesta válida de Deus. Minha fé é forte. Minha vontade é forte. Mesmo se a minha mente continua a passar. Nesta criança... Constantine e eu, nesta criança... Ele... Ele era um filho difícil. Sempre perguntando, sempre perguntando... Afinado do que o futuro pode levar. Afinado que ele nunca encontrei o seu objetivo. A noite que eu cortei os meus dedos... A noite que eu gritava os meus dedos... Eu fiz ele. Eu salvava ele. Ele acreditava ser o trabalho de Deus... Just como eu esperava. Agora eu preciso ele para salvar-me. E se no final ele não conseguir... Então eu vou salvar-me. Eu vou salvar-me. Entendi. 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 Eu tenho que encontrar algum tipo de shelter em breve Isso está ficando cansado Apenas vá para o Deus Porque você vai começar a prestar com você Jonah Beleza então vamos salvar o Jonah Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Calma ai Tem problema então foda-se Quero ver se tem alguma coisa aqui Posso usar Posso pular aqui Espera ai Então deixa eu ver o que tem aqui dentro Tem uns bagulho aqui Eu já estava aqui Nem sei Não tem nada 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 Mentira o cara me ouviu Eu só vou encontrar bastante Coisa aqui em Ah Vamos subir em algum lugar aqui Não Que merda, hein? Queria explorar aqui Ah, dá Ai Eita, ferro Dá bem que a gente fez pouco barulho, hein? Dá bem que a gente fez pouco barulho Ninguém vai nem perceber que a gente chegou Deixa eu pegar minha arma Vou pegar meu fuzil Aqui é o seguinte, velho Vamos puser lá todo mundo Não sabia que podia acontecer isso não, hein Eu só não estava preparado Será que eu subi de qualquer jeito, né? Será que eu posso chegar chegando nele? Eu não sei, mas a gente vai testar agora Vou tentar chegar já Beleza, deixa eu ver se tem uma coisa aqui Beleza Beleza Então partiu, né? Vou colocar aqui mesmo o bagulho Bora 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 Claro, sempre Delicado igual coisa de burro Tem uma coisa aqui pra baixo Mas a posição é pra cá Você tem uma coisa aqui Você tem uma coisa aqui Eu admiro você, eu faço, mas mesmo a minha paciência tem limites. Diga-me o que você sabe, agora! Não! Por favor, por favor, não! Não deixe-me pegar em mim! Eu estava apenas fazendo o que eu acreditava era certo. Ai, Jona Vassilovem. Nossa! Tira da puta, velho! Tira! 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 Tira, não deve ter que. Eu estou tão desculpa por ter te concentrar nesse descanso! Eu pensei que eu poderia ter por aí. Eles estão chegando. Estamos escutados. Esta vez eu tenho sua volta. Ele morre. Nós não temos muito tempo. Abra a porta. Todas as unidades respondem. Nós temos que lidar com ela. Estamos quase em posição. Não estou vendo o objetivo ainda. Estou esperando as ordens. Estarei em posição. Você está muito perigoso. Pronto. Eu sei que você gosta de ler os jornais arqueológicos agora. Mas eu te sugiro que se você vê algo escrito que é... menos que agradável sobre mim... Ignorá-lo. Existem aqueles que simplesmente não entendem o trabalho que estou fazendo aqui. Talvez eles estão até preocupados por isso. Mas o seu medo e a estupidez não é minha preocupação. E não deve ser o seu. Eu vou explicar tudo em bom tempo, minha querida querida. O que eu preciso fazer aqui? Não sei. O que eu preciso fazer aqui? Não sei. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso diminuir o meu bagulho de... Vou mudar a estabilidade. Beleza. Olha lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Beleza? Que a gente já vai começar exatamente nesse ponto no próximo vídeo. Então, rapaziada. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.